Música Estamos de volta no Antenados na Geral Estamos fazendo uma análise amelética aqui Como deve ser a mensagem do pastor Como ele deve se adaptar Estamos falando um pouco sobre o uso do humor Na mensagem pra passar com certa leveza Algumas verdades Já vi meu irmão muito culto do pastor que usou o humor E a galera saiu chorando no final Enfim, e as vezes alguém bate e fala Ah, mas aquilo não é o pastor, é um personagem De outro modo, um culto pentecostal também Daqueles pastores que tem um jeito de falar diferenciado Cabenciado Não deixa de ser, eu acho que são usos De maneira de se comunicar Num culto pentecostal A gente gosta que o pastor seja um pouco diferente Do que falar como se estivesse fazendo um programa Eu, pregando, não falo como estou Apresentando um programa de TV, porque é diferente O público é diferente, o meio é diferente A gente tem que saber também entender e se adaptar a isso Eu acho que o perigoso é o extremo sempre Sempre o perigo é o extremo Eu ouvi uma mulher falar uma vez O seguinte Pô cara, viu aquele cara Que pregação né Cara muito bem humorado, muito benção Eu falei, é mesmo mãe, o que ele falou? Ela falou, pô não sei, mas foi muito engraçado Ela não sabia o que ele tinha falado Mas foi muito engraçado Geralmente isso não acontece Geralmente o humor Ele ajuda a pessoa até mesmo A guardar aquela mensagem Geralmente ela até ajuda Mas existem casos extremos Que a pessoa Realmente ela tira o elemento todo E aquele cara ele vai ser ouvido E não importa o que ele esteja dizendo Porque ele é muito engraçado Porque ele é muito carismático Entende? Então aí pra mim Reside o perigo Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar É engraçado, mas não passou a mensagem? Errou Uma coisa que eu não posso deixar de falar Esse caso passou apenas graça Eu acho que não pode deixar de falar Isso é historicamente falando Porque a gente está falando de homilética E aí eu lembrei de Lutero e de Calvino Eu lembrei dos caras que começaram esse negócio todo Essa loucura de protestantismo E me lembrei de que Lutero Ele pregava expositivamente Que eu acho que é um recurso extraordinário O que é pregar expositivamente? É você pegar o texto E explicar versículo por versículo Entende? Então a sua mensagem se torna um ensino do texto Ela está presa ao texto Contextualizando a nossa vida Aquilo que está na Bíblia E eles faziam o que era contextualizar? Era fazer uma aplicação prática Ao fim da reflexão sobre o texto Certo? Cara, os caras mudaram a história de países E chegaram até nós Com a simples exposição das escrituras Então se a gente conseguir fazer isso hoje Eu acho extraordinário Se não fizer isso Nós corremos um risco Porque se você pega E não contextualiza a Bíblia Você comete um erro Mas se você contextualizá-la de ponto a ponto Ela não serve pra mim Porque não tem nenhuma carta escrita Se ela for só a contextualização, né? Não tem nenhuma carta escrita Ao pastor César de Andrade Não tem nenhuma carta escrita À igreja Batista Favos de Mel Sim Então se eu contextualizar radicalmente Ela não serve pra mim Porque a mulher parar o cabelo Não sei o que É pra igreja de Corinto A não sei o que Não sei o que Então é pra aquele pessoal Então Ao contextualizar a pregação Eu tenho que extrair a mensagem da pregação A aplicação pro momento, né? Só pra ser didático Existem mais de dez tipos de mensagens Se você fosse estudar uma homilete Existem mais de dez tipos de você passar mensagem Na igreja evangélica, acho que a gente usa principalmente três tipos Expositivo, o textual e o tópico Expositivo é aquilo Lê e explica e contextualiza E a alegórica é os caras Vai embora Vai embora Quem tá hoje Eu leio o versículo É o meu preferido quase Porque a gente fala assim Jesus andou sobre as águas O cara só lê isso Daqui a pouco começa O dia estava ventando As águas estavam mexidas Isso conta uma história Isso captura Se ele conseguir levar a pessoa a imaginar aquilo De repente é um recurso Porque ele não pode na alegoria Ele fica mais engraçado do que a Por que eu levanto isso? Por que eu levanto isso? É porque o texto, André Ele foi escrito com uma mensagem específica Pra um povo específico De uma época específica Entende? Então eu preciso ser fiel Ao que o autor quis dizer Pra aquele público naquela época Entende? Eu não posso dizer assim Ah, Jesus cuspiu não sei o que lá Meu irmão Vai hoje o cuspe na tua vida E não sei o que lá Eu não posso falar isso Entende? Eu tenho que dizer o seguinte Olha, ele cuspiu no chão Por quê? Porque no sábado Até cuspir no chão Era arar a terra Então Ele estava Entende? Você tem que explicar o contexto Entende? E Jesus estava questionando o sábado Sem entrar em polêmica Sem entrar em polêmica É a mesma coisa que subir no monte Por que que Jesus subiu no monte por lá? Porque estava todo mundo embaixo Ali que ele foi sozinho Se todo mundo tivesse em sumir Ele ia descer no monte E hoje descobriu o barco Não subiu o monte Explicar não é inventário, né pastor? Sem pessoas pro monte não Então tem que descer Tem muita gente aqui no monte É interessante isso A questão toda É exatamente o que o pastor Del falou É o filho O cara que não é engraçado E tenta ser Ele vai se estrepar Eu tive uma experiência há pouco tempo Eu fui ministrar na igreja Muito Uma Assembleia de Deus Fora do Brasil Onde As pessoas já tem como Culturalmente Ser fechadas Estava em Munique E quando eu cheguei lá Falaram pra mim assim A ovelha falou Pastor, se eu pregar lá Eu já vi mensagem sua E o senhor gosta de fazer as pessoas rir O meu pastor não aceita isso Eu falei, tá bom Eu comecei a pregar No meio da mensagem Eu esqueci do que ela tinha me falado E aí, pastor Quando eu estou ministrando Tem até vídeo na internet Quando eu leio pro lado O pastor estava quase rolando No chão de tanto rir Eu falei, é, então Não, pastor Riu, riu hoje Entendeu? Então é o lance De fazer algo No momento Que tem que ser feito E ter, obviamente Uma propriedade pra fazer isso O time certo É isso aí Entendeu? Tem que ter time O pastor não podia chorar Mas deixa eu falar uma coisa Também que eu acho interessante É sem engraçado É uma coisa Sem engraçado é outra Pelos tipos de mensagem Também que Assim, a gente fala muito hoje De, ah, o cara pega aqui E ele alegoricamente Vai embora Que é interessante E isso já Dentro de pesquisa mesmo Muitos pregadores Se preparam E até entendem isso Não sei se você percebe Mas uma aula de faculdade Ou uma aula de colégio Dura no máximo 45 minutos Existem estudos Que comprovam que isso Que uma pessoa não consegue Manter atenção Em um foco Em uma pessoa falando Por mais de 40 minutos Até é interessante Falar pra alguns professores Passou de 40 minutos Tem que ser muito bom Pra segurar a atenção Dessa pessoa Porque isso é natural Nos tempos que nós vivemos Hoje então Que o catacocelata É muito fácil Então às vezes A alegoria Tudo Utilizar parábolas É muito bom Mas o problema A ilustração também Ele tava vindo No jumentinho Aí ele desceu Do jumentinho E foi no chão Meu irmão Ele tá falando Pra se humilhar Se humilha Desça do jumento Não, o texto não tá falando O texto tá dizendo Que ele desceu do jumento Não é pra se humilhar Não inventa o que não tá no texto A alegoria não pode Destruir o contexto Destruir a realidade Então nesse caso Faça as minhas palavras Do pastor César Como é que é A mensagem de Deus É o pregador que estraga Não é isso Como é Tchau O termo humilha O termo humilhética Significa falar bem público O problema todo Dos pregadores É que eles querem Forçar o texto Na forçação do texto É que eles se atrapalham Aí acaba se transformando Em heresia Sim Acaba estragando o sermão Exegese né pastor Coloca no texto O texto não tem né Exusto Eles começam a colocar Inventar um monte de coisa Que não tem ali dentro Parece que Eu já vi pregador De televisão Até pregadora também Ela chegar e dizer A mulher de Jó Largou Largou ele Ele casou com outra mulher A bíblia nunca vai mostrar isso Mentira A bíblia mostra Que ela se afasta Por um pouco de tempo Mas aparece no capítulo 31 No versículo 10 Então ela continua com ele Lá no finalzinho da vida dele Ela não largou ele Então já vi gente pregar Porque forçou o texto Pô amaldiçoa esse teu Deus E morre Mandou que ela Não Não tem nada a ver Ali foi um momento De desabafo De uma mulher Que perdeu 10 filhos Então Está havendo aí Uma inversão Dentro dessa parte Olha O pastor falou tudo Aqui em relação Ao exagero Ela estava falando também Sobre essa questão Que tudo tem que ser Com equilíbrio E as pessoas exageram um pouco Eu particularmente Eu gosto muito Do expositivo Semão expositivo E você vê Que tem muito pregador Que sabe muito De teologia Faz o sermão expositivo Mas parece que tem uma matéria Que eu não estudei Que é a heresêutica Porque tem heresia Em cima de heresia Para poder atrair o emocional Eu já ouvi caso Do cego Do coxo Que esqueceu a capa Mas a capa Irmão Larga sua capa Tira sua mão Meu irmão Isso não funciona Não tem contexto Fazer uma ilustração É bem vindo Para o pessoal contextualizar O momento Trazer para o seu tempo atual Exatamente Isso parece que é o grande lance Da mensagem De ver na mensagem Que ninguém viu Parece que assim Eu tenho uma sacada nova Eu tenho uma nova teologia Eu tenho uma nova teologia Eu tenho uma sacada nova Cara que bobeira isso Isso aí é vaidade Isso não funciona Entendeu A aplicação Para o tempo Onde você está No local que você está Na igreja Em que você está Funciona Você pega Expõe Mesmo que seja um sermão temático Que também é muito aplicado Mas expõe Aplica para o seu tempo A Bíblia para o povo Que você está pregando Naquele momento Faz uma ilustração Meu irmão Deixe o Espírito Santo Cuidar disso O pregador deve saber Que o mais importante É a mensagem Não ele Quando ele tiver essa consciência Está tudo certo Poxa, mas ele Não seja a pregação Pergunta Olha para o irmão do lado Porque uma coisa Hoje virou febre Olha para o irmão do lado Dá para sair Ele fala que ele está bonito Tem muita gente Tem muita gente Que odeia isso Tem muita gente Que não gosta Desse tipo de Manipulação De questão Olha para cima Olha para baixo Vocês acham que isso Já virou moda Que inicialmente existia Existem estudos disso De levanta um pouquinho Sobre Só que a pessoa Quando vai passar Uma oratória Ela quer dominar um pouco O espaço Chamar a atenção Ele pede para as pessoas Tecnologia de controle Ele começa a controlar um pouco Vocês acham que Exageradamente Isso fica fora De uma boa conduta Pastoral Não curta Toda hora Dez vezes Dez vezes Com Jesus Então não é que não possa fazer O cara pode fazer Só que é uma chatice Cara Se o cara não souber ler o contexto Ele vai ver um monte de gente É irmão Não sei o que O cara não quer fazer É chato para ele A Bíblia fala que o movimento Corporal Para pouco aproveita É isso aí A Bíblia fala exatamente disso O movimento corporal Para pouco aproveita Bota a mão no âmbito Seu irmão Agora bota a cabeça Olha para o lado Diz que ama Não sei o que Fica uma ladainha Só falta a cabeça A mão no joelho e pé 50 quilômetros O uso de música O uso de luz Do ambiente Máquina de fumaça Fumaça Porque tem muito isso Aí quando dá um glória A Deus Aleluia Bota o microfone Mais próximo E sobe Aí o cara vai no prato Naquele momento de poder É aproveita O que vocês acham isso Olha Estudando teologia Como Calvino Ele fala a respeito Da música E defende a música Também porque isso é parcial Porque ele era músico Que inspira Uma questão da alma A você facilitar A introdução do evangelho Eu não vejo nada contra isso Tem igreja Que dá mais tempo Para a música Do que para a pregação O culto é um todo Não, não Mas eu vou É um culto Mas a minha questão Não é música É pregação A mensagem cantada É muito mais agradável Que ouvir qualquer um de nós falar Pregador Presta atenção Ninguém quer te ouvir não Bota na tua cabeça isso Não, mas uma coisa O pregador está acreditando Que o auditório Quer te ouvir uma hora Falando Qual o pregador Você acredita Amém o pregador do evangelho Que alguma igreja Está afim de te ouvir uma hora Cai na real Prega 20 minutos Amém É isso aí Tá entendendo Eu digo durante a pregação Não é música O cara está pregando Aí o órgão está atrás Que é algo que Antes de vir hoje Já se vem Daqui a pouco Você já começa a ver Bateria Tem pessoas que não gostam Que gostam Se a pregação for fiel André Ao evangelho Se a pregação for Cristo Pode qualquer coisa Antigamente não tinha Microfone Não tinha Uma série de questões Entende Toda essa contextualização Não tem problema Se o cara pregar Cristo crucificado O problema é que Esse discurso saiu do Se o espírito Vivificar A letra é morta É isso aí Se o espírito Vivificar o que está sendo falado Aquilo é fantasticamente Comincente Agradável Até amanhã Mas não é toda hora Que o espírito Vivificando Nada Até porque não se dá Tanto espaço A ele hoje Nas igrejas Eita Deus Vamos rápido Break Daqui a pouco A gente volta Para falar um pouco Sobre o contexto E te perguntar E tem uma pessoa Que mandou André Eu estava uma vez No culto No público E o pastor Mandou uma palavra Um pouco Não sei se palavra Torpe Baixo calão Usar palavras feias Isso é Próprio Às vezes Para um pastor Falar uma palavra Tipo Desculpa Eu sei que eu estou ouvindo Babaca Não sei o que É interessante Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí Montenados Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim